Vamos até Paranaíba, porque por lá, após a ligação de ameaça ao pai, gente, uma criança de 10 anos pega o carro da família e dirige cerca de 60 quilômetros de Chapadão a Paraíso das Águas. Conta pra gente, Jean. Olá, Isão. Olá a todos que nos acompanham. Esse fato chamou a atenção da polícia de Chapadão no Sul e também tem repercutido muito nas redes sociais. Uma criança de 10 anos que tem os pais separados pegou o carro de seu pai e viajou sozinho de Chapadão do Sul a Paraíso das Águas. Segundo o menino, a intenção era chegar a capital Campo Grande, cerca de 315 quilômetros de Chapadão. Mas teve a viagem interrompida pela polícia, que foi acionada por funcionários de um posto de combustível. Segundo o boletim de ocorrência, o menino de 10 anos foi visto dirigindo um veículo Ford K pela BR-060, de Chapadão do Sul sentido a Paraíso das Águas. Em um tempo depois, por volta das 16 horas, os militares recebeu uma ligação dos funcionários de um posto de combustível em Paraíso das Águas, avisando que essa criança estava lá. No local, o menino disse aos agentes que veio sozinho, sem ultrapassar nenhum veículo. Ele ainda afirmou que estava em casa quando recebeu uma ligação de vídeo de um homem com uma touca preta que só aparecia nos olhos, falando, vem logo, se não vou matar o seu pai. Então, ele tirou o carro da garagem e estava indo para a capital Campo Grande, cerca de 315 quilômetros de Chapadão do Sul, onde o seu pai estava. A criança disse ainda aos militares que sua madrasta bate nele, principalmente quando ele vai lavar a louça e fica alguma mal lavada. Alega que apanha de cabo de vassoura e panela. O menino foi encaminhado ao Conselho Tutelar de Paraíso das Águas para as providências cabíveis. De Paranaíba, Jean Martins.